Música Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão no ar a partir de agora mais uma edição do programa em pauta no programa de hoje a presença do vereador Roxinho que é o nosso convidado especial também a última participação do vereador no programa em pauta desse ano de 2015 e no ano que vem com certeza o vereador estará presente conosco durante o 2016 inteiro para que a gente possa trazer até vocês aquilo que está sendo apresentado em termos de trabalho em prol da cidade pelos vereadores, tá bom? O vereador Roxinho vai fazer um balanço do ano de 2015 o que ele espera para 2016 em todos os sentidos como vereador, homem atuante na cidade morador lá do Jardim Nova República, lá do Bolsão, né vereador? Isso aí E torcedor do Flamengo, que de técnico novo Vereador, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite muita correria, a gente marca um horário, não dá, tem gente para atender mas o senhor sempre esteve conosco também em 2015 e 2016 também torcendo pelo Flamengo, continuar torcendo pelo Flamengo, vereador? Sempre, né, Oscar? Prazer, é sempre um prazer estar participando aqui com você e com toda a equipe técnica da TV Câmara o programa em pauta aí é de grande relevância para o nosso município até mesmo que a gente está passando nossos trabalhos, os problemas não só do município de Cubatão, mas de todo o nosso país, nosso Brasil E o Flamengo, vereador? Vamos começar um programa final de ano Mais light, mais no futebol Mais light, e o Flamengo? Está bem, está de Muricy novo aí, né, Muricy Ramalho, novo técnico Espero que dê frutos Mas já gostei de uma coisa que o Muricy falou, Oscar É... que ele andou, né, nesses oito meses que ficou afastado do futebol como técnico Ele andou estudando, foi treinando, foi participar do Barcelona lá, viu os treinamentos Uma filosofia que ele vai tentar implantar no Flamengo Que é a questão do... não é o treinador que tem que trazer sua base, sua equipe, né O treinador tem que se adaptar no projeto do clube Isso eu acho que é muito importante, que no Brasil não é aplicado de... Não só pelo Flamengo, por nenhum clube É dessa forma, é um grande avanço Se o Muricy conseguir já emplacar isso, já está de grande tamanho a sua passagem pelo Flamengo Aliás, eu quando era repórter esportivo, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Muricy poucas vezes Quando ele foi técnico da Português Santista Já quando ele tinha... ele já estava em clubes grandes Eu já tinha me afastado dos campos de futebol Mas sempre gostei muito dele Talento... Tem, tem... Ele é bom, né É bom, bom treinador Sabe trabalhar Não é um treinador que trabalha com base, como o Dorival O Dorival acho que hoje é um expoente nessa questão de trabalhar com base O Muricy não, já trabalha com jogadores de um nível mais acima Mas se ele conseguir implantar isso, volta a frisar Já é um grande avanço, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro Isso já é um... assim... É uma alavancada que tende os outros clubes a acompanhar Vereador, o senhor conhece o Rio de Janeiro como ninguém Pouquinho, pouquinho É um pequenininho, né Família lá ainda, isso e aquilo Mas é um combatense, né Que briga pela cidade, que gosta, que ama esta cidade É a rivalidade muito grande lá entre Vasco e Flamengo Vasco e Flamengo É que está essa história do grande Vasco da Gama Mais uma vez, você reabaixou Cidade está triste O senhor estive lá recentemente, vereador? Tive em final... tem duas semanas atrás eu estive lá Não tinha caído a ideia Aniversário do meu tio, 80 anos Olha que beleza Vascaíno 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 Inclusive o presente dele de aniversário foi uma camisa do Vasco Eu fiz questão de dar para ele Mas é... conquistou o tri, né O tri rebaixamento do Vasco aí Em oito anos Em oito anos aí, três vezes rebaixado Mas é triste Eu fico triste pelo futebol carioca Que já foi de grande expressão Hoje está desta forma, não só ele O Vasco caiu, mas estava o Botafogo Foi campeão agora da Série B Mas também estava na segunda divisão O Fluminense Quer queira, quer não A gente passa aí um ano, dois anos Sem um time carioca estar caindo Essa é a realidade Então isso muito preocupa Nos entristece pelo futebol em si Pelo futebol carioca Que já teve tantos nomes Zico, Nunes, Adilho Vários, vários jogadores de grande importância Marcelinho carioca Que depois veio fazer nome mesmo no Corinthians Mas assim, são o Romário Não precisa nem dizer E são vários outros E nos entristece Mas o futebol aí Vive hoje nas páginas policiais Com corrupção na FIFA, na CBF Então Torcer para dias melhores, né O esporte não é assim, né Não, não é, não precisa disso, né Não precisa disso Olha, o senhor vereador Falou aí desses jogadores Me lembrou do Fernando Matos Daqui de Santos Que foi zagueiro do Vasco Da Gama Na década de 80 Teve na frente da Portuguesa Há algum tempo, né Teve, teve Teve na frente da Portuguesa Santista Hoje está lá com o Nenê Belamino Está aprendendo um monte de coisa Enfim, gosto muito do Fernando E uma vez eu conversava com o Fernando O Fernando me disse o seguinte Quando ele era zagueiro do Vasco Tinha um time massa de jogar futebol Vasco também Tinha o Roberto lá na frente Tinha o Romário Enfim Giovanni Nossa Giovanni Cabeção O Giovanni só não tinha Muito juízo, né Vereador Mas era um jogador espetacular Jogador espetacular Ele falava que quando o Flamengo Pegava a bola naquele meio de campo Que tinha Zico, Andrade E nas laterais corria Leandro e Júnior Leandro e Júnior E lá na esquerda Nada mais que nada menos O Júlio César Que era chamado Juri Geller Que era um fenômeno E ele falou que quando aquele time E o time do Flamengo Vinha Era um desespero total Para a bebeza do Vasco Da Gama Que apesar de enfrentar o Flamengo Na década de 80 Que não tinha para ninguém Flamengo na década de 80 O Vasco também tinha um time massa De jogar futebol Tanto era um time que marcou A Nação Roubo-Negra Que em 81 sagrou Esse campeão mundial Em cima do Liverpool Se eu não me engano Gol de Nunes Então foi um time Que até hoje Sente-se muita falta Acho que nunca montaremos Um time como aquele Da década de 80 Rio de Janeiro sempre alegre Está um pouco triste Com a caída do Vasco É, mais ou menos Uns ficam tristes Outros ficam alegres As outras torcidas ficam alegres Que é motivo de sal É verdade Quem é o vereador Fábio Alves Moreira Ou o vereador Rocinho? É, eu sou Sou isso aqui E graças a Deus A gente não mudou nada Com a questão de vereança Que muito se ouvia falar A gente vem aí Continua, né O Ângelo brigando Pela cidade Que passa pelo momento Triste, feio Que nunca visto Essa é a realidade O cara que está sempre Em busca de melhorias Para o nosso município Nada pessoal Sim para o nosso município Hoje tudo que eu tenho Questão de família Bens patrimoniais Que a gente não leva a nada Foi a cidade de Cubatão Que me deu Então aqui cheguei moleque Estudei, trabalhei Dentro da Uzi Minas Sempre foi onde trabalhei 17, quase 18 anos Lá dentro Então nos entristece Esse momento Então é um cara Que está sempre buscando Melhoria para a cidade de Cubatão Não sou vereador Do bairro e do Jardim Nova República Eu moro Eu sou morador de lá Mas sou vereador Da cidade Da cidade de Cubatão Temos preocupação Com a Vila Esperança Com a Fabril Todos Quatro cantos da cidade A preocupação é enorme Não é só Porque sou de um bairro Tenho que frisar Só lá Não existe isso Da minha parte Eu busco Pode até buscar pelas internets Da vida Os requerimentos Fiz de diversos Como se diz no ditador Apocalipse de Cubatão A gente já fez Tentando buscar E ando Continuo andando Minhas caminhadas Na Fabril Reconhece o senhor Na rua O vereador Hoje Conversa O que eles pedem Ontem Ontem à noite Um exemplo clássico Ontem à noite Eu estava na ilha Caraguatá Na casa de um amigo Conversa vai Conversa vem Você sai Dá a volta na rua Alguém te aborda Claro Sempre somos abordados Não só eu Como os demais vereadores E as perguntas São as mais diversas Quanto Do próprio bairro Como a situação Generalizada Na cidade A maioria das vezes Um ponto culminante É a questão da saúde Muitos brigam Perguntam Por que está Muitos nem sabem Que a PRO já não é Mais gestora do hospital Então as perguntas Não tem Esse caminho certo São várias Tem Dependendo da pessoa Vai perguntar da saúde Dependendo Vai perguntar do esporte Vai perguntar Da crise econômica Nós falamos de tudo Um pouco E O que é perceptível É a insatisfação Com a atual administração Isso é o ponto chave Nos entristece Que eu não tenho Vergonha de falar Que eu ajudei A eleger essa administração Participei Efetivamente Não fingi Participei Então isso nos entristece E a população Nos cobra muito isso Mas agora O senhor falou Uma coisa importante É bom a gente Sempre deixar isso bem claro Lá do pessoal Não tem nada a ver Né vereador Depois pode encontrar Alguém Um secretário A cobrança Vem em prol da cidade Lá do pessoal Não tem nada a ver Pessoalidade Deixa-se de canto A questão hoje É administração Gestão pública Para dar o resultado Para a cidade Que é ter uma boa administração Fazer uma boa administração Onde a gente não passa Pelos problemas Que estamos passando hoje De uma falta de manutenção A falta de medicamento Não se faz jus Para o tamanho territorial Da nossa cidade Tamanho populacional Pelos recursos Que nós temos hoje O que falta mesmo É gestão pública Agora vereador O senhor é autor do projeto Que acaba com o recesso Dos parlamentares Dos senhores No meio do ano Sim Porque para quem não se recorda Nós tínhamos Sessão ordinária Até junho Depois julho Parava E retornava em agosto O senhor é autor do projeto Que acabou Ou seja Agora não tem mais Tem sessão o ano todo Com sessão no final do ano O senhor faria tudo de novo? Tudo de novo Não me arrependo Não me arrependo Um minuto Dessa proposta Desse projeto Que foi unânime Todos os outros Dez vereadores Comigo, onze Abraçaram Viram que é necessidade Realmente E estamos aí Foi um êxito total É a única cidade Dos novos municípios Da região Pioneira Acho que deveriam seguir Essa é a minha opinião Todas as cidades Deveriam seguir isso E nós vamos ter Só o recesso agora De 15 de dezembro 16 de dezembro A 31 de janeiro 30 de janeiro Então só os 45 dias Que é normal E tínhamos todos os 30 Que era no meio do ano No mês de julho A 1º de agosto Então com isso aí A gente só tem os 45 dias E quem ganha isso É a cidade Que nós temos mais um mês São mais Algum Quatro sessões a mais Que a gente pode estar pautando Mais trabalho Para fazer o melhor Para a população de Cubatão E nessas sessões a mais Quatro Às vezes De repente Um projeto de lei Com muita pressa De grande relevância Pode ser Até uma extraordinária E projetos de lei Tudo relacionados à cidade Sempre É o que a gente Sempre frisou Aqui Essa Câmara Essa legislatura Nunca fui vereador Primeiro mandato Mas Escuto isso E vejo Nas nossas ações Aqui dentro É muito participativo É muito Assim Sempre em busca Ninguém Tem a oposição Tem a situação Mas o objetivo É um só É a cidade de Cubatão Isso está muito claro Hoje com essa legislatura E o gabinete itinerante Lá Vereador No Jardim Nova República Toda quinta Toda quinta Toda quinta Toda quinta-feira Nós ficamos lá Fica aberto de segunda a sexta É um escritório político Que eu tenho no Jardim Nova República Até mesmo Ser a minha base Eleitoral Então lá Eu fico Fica aberto de segunda a sexta Porém toda quinta-feira Eu estou lá presente Lá Para dar um atendimento Para a população E foi Isso foi uma boa ideia Vereador É uma boa ideia Porque O município Nos aproxima mais Exatamente Essa palavra certa Nos aproxima Nos aproxima muito mais Às vezes a pessoa A gente sai cedo Para vir para Câmara Outras atribuições Que temos É comissão É reunião No Estado Questões partidárias Tem tudo isso A dimensão é muito grande A vereança Não implica só A cidade de Cubatão Somos vereadores Da cidade de Cubatão Mas diversas vezes Nós estamos em reunião No Estado de São Paulo Que reflete No município de Cubatão Então ali Te dá uma oportunidade De durante a semana Deixar um recado Ou marcar uma agenda Marcar uma reunião Com o vereador Embora quinta-feira Eu esteja lá E conversando Tete a tete Frente a frente Com a pessoa Então isso é muito gratificante O munícipe O cidadão Do bairro Do Bolsões Tem aprovado Essa questão No meu escritório Muito bem Nós estamos conversando Com o vereador Rocinho No programa Em pauta Desta edição Nós vamos ao intervalo E na volta Nós temos mais assuntos Para conversar com ele Neste último programa De 2015 E 2016 Volta Força a votar Receberá vários convites Estarei presente Muito bem Nós vamos ao intervalo Daqui a pouquinho Nós retornaremos Até já Muito bem Nós estamos de volta Com o programa Em pauta Desta edição Onde nós estamos recebendo A presença do Flamenguista Maicon Santana Com o técnico novo Morici Ramalho É o novo técnico Do Flamengo Tomara Deus Que o Flamengo Vá adiante E tomara Deus Que a cidade Não caia Vereador Como fazer Para conciliar O pai de família O cidadão O homem que Também vai ao restaurante Que as vezes Quer dar um pulinho A praia Que tem que levar Os seus filhos Para passear Com essa vida Corrida Que é A vereança Difícil É difícil Porque a cobrança É muito grande Tanto por parte Da população Pelos problemas Que a cidade passa Família cobra Criança cobra Que é uma brincadeira Mas você já chega Cansado Não tem como Muitas vezes Chega tarde Já estão dormindo Muitas vezes Quase sempre Um dia sim O outro também Então a cobrança É muito Tanto por parte Da vereança Do mandato Como da família Acaba cobrando Porque você fica Muito fora Final de semana As vezes Pensa que vai ficar Tem agenda Final de semana Mesmo próximo Sábado Sexta Sábado e domingo A gente está Na labuta também Que você tem que Dar uma atenção Você não tem que ir Só no dia No período eleitoral Você tem que dar Uma atenção Tem que estar Constantemente Até mesmo Para a população Ter um contato maior E saber dos acontecimentos Do que se passa Não só no meu mandato Pela cidade inteira Como que anda Então isso aí É um desastre muito grande Mas a gente vai levando A gente fez essa opção Então vamos seguir E a família Tende a compreender Tem hora que não Mas compreende Mas o senhor Quando entrou Para a vida O senhor já sabia disso Já Já Ah não Você é vereador Porque eu quero ser vereador Já sabia como Já sabia E foi discutido Com a família Antes Até mesmo Anunciar a candidatura Ou qualquer coisa Assim Sentei com a minha família E falei Vou buscar esse caminho Estão me pedindo Esse caminho O que vocês acham Não acho que tem que seguir Tem que ir Vamos estar do lado Eu falei É desgastante Muito Mas vamos aí E eles entendem Que é o melhor Para a cidade Que sendo para a cidade É para eles também Então essa é a realidade Dali a importância De ter o apoio Da família Muito importante Se não tiver É a base Não tem como Hoje por mais Muitas vezes Nós somos aqui Cobrado Até as vezes Excessivamente Constantemente Por problemas da cidade Que nós não Não inventamos Esse problema Somos o para-choque Da sociedade Essa é a realidade Então você chega Estafado em casa Então aí Se você não tiver Uma base A esposa Filho Não entender E complica Você já volta No outro dia Mais baqueado Do que saiu O senhor está Vereador há Três anos Três anos Vamos completar Três anos De mandato Dos quatro Olhando Vamos para o último ano O senhor perdeu Alguns quilos Engordou um pouquinho Não Eu perdi Foi vários cabelos E ganhei alguns Mas só que brancos Isso aconteceu Perdi mais cabelo E ganhei os brancos Olhando lá para trás O senhor faria tudo novamente Em prol da cidade? Faria Não me arrependo De nada? Não, não Em momento algum Independente da turbulência Que se passa Na administração Hoje da cidade Mas faria tudo de novo Não me arrependo De nenhuma votação De nenhum posicionamento Que tomei Se tivesse que voltar A acontecer Faria tudo de novo Aliás No dia Da apuração Eu fui aqui De Cubatão Foi contratado Pela Rádio Cultura Para fazer A cobertura Em outra cidade Luiz Roberto Fez Contratado Pela Rádio Cultura Ele já trabalhava Para fazer Cubatão Elisângela Bezerra Santos Alessandro Bosses Agora já Enfim E lá Onde eu fui Fazer as eleições Na cidade Vizinha Aqui em São Vicente Com Ouvindo a Rádio Cultura Com o retorno E o Luiz Roberto Começou a passar As informações Da quantidade De voto Que os vereadores De Cubatão Estavam tendo E eu me lembro De uma frase Do Luiz Roberto Que ele disse o seguinte Quando ele foi Da Terceira ou quarta Participação dele Na apuração dos votos Para o vereador Vereador Rochinho Explodindo De votos Na cidade de Cubatão O senhor esperava isso Vereador A gente trabalhou bastante Para acontecer isso Foi o quarto mais votado Na sequência Foi o quarto mais votado A gente esperava Ser bem votado Trabalhei Minha primeira eleição Foi em 2008 Onde tive 1.232 Continuei trabalhando Arduamente Para conseguir A eleição Consegui me eleger Que é o que aconteceu Em 2012 Eu esperava sim Estar ali Entre os cinco primeiros E conseguir Estar entre os Quartos Mais bem votados Na cidade de Cubatão Mas 1.200 É uma Primeira vez 1.232 Segunda vez Segunda vez A primeira vez Foi em 2008 Com 1.272 Agora fui eleito Com 2.232 Não, não A primeira vez Que o senhor foi candidato O senhor obteve 1.272 Que já é É um número expressivo Pela primeira vez Isso, em 2008 Em 2008 Eu fui Em 2008 Isso Fui candidato pelo PP Pelo PP Logo Não fui eleito Fui suplente Era o primeiro suplente Do vereador Bigode Aí me desfilei Me filiei no PMDB Em 2000 Fui em 2008 Eleição Me filiei em 2009 Final de 2009 PMDB E fiquei Continua cada vez Mais forte Está indo muito Para São Paulo Bastante Bastante Amanhã mesmo Estarei na cidade de Santos Com o deputado estadual Baleia Rossi No qual Entregará Algumas lembranças De Natal Numa creche Onde tem a nome Da avó dele Aqui na Baixada Aqui em Santos Aqui em Santos No Macuco É da cidade Aqui Tem residência Em Peruíbe Tem um grande Uma grande participação Em Peruíbe Então está sempre Aqui pela região Qual é o grande sonho Do vereador Nesse ano de 2016 Que daqui a pouco Vai começar O que é que pensa O vereador Em todos os sentidos Sei que é difícil Mas uma cidade Mais tranquila Mais harmônica Mais segura Mais bonita É o que eu penso É o meu desejo De coração Uma cidade de Cumbatão Sei que é difícil Para 2016 Com uma administração Como a que nós temos Mas o senhor acha Que é possível Sim, sim Ainda está tempo O vereador Cara, eu tenho fé Eu acho Eu tenho fé E tenho essa vontade Tenho esse sonho De ter uma tranquilidade De poder ir na praça Levar meu filho De seis anos Brincar Jogar uma bola Andar de skate Andar de bicicleta Mas hoje em dia É difícil Ontem à noite Grupos de WhatsApp Um amigo passava Que é funcionário público Que é do esporte O Léo Onde foi No casqueiro Na Imigrantes Carralvejado Tiro para tentar assaltar Então hoje fica difícil Então é isso que eu busco E é o meu sonho É o meu desejo Não só meu Acredito que 99,9% da população Cumbatense Eu não vou subir Para São Paulo Porque eu estou com receio De passar na Via Chieta Ou eu não vou Para São Paulo Ali pela 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 Manoel de Nóbrega Porque eu estou com receio De passar por ali Então eu vou Pela Imigrantes E acontece isso Quer dizer A gente fica sem saber Para onde ir Fica difícil Totalmente inseguro O Léozinho Que é do esporte Aconteceu ontem à noite Ele e um amigo Dentro do carro Não pararam Daram seis tiros No carro dele Seis tiros Pegou um no vidro Dois no vidro Os outros quatro Na lateral Do carro Se acerta Um trabalhador Um pai de família É complicado Hoje em dia Está difícil Então É um sonho Não só do roxinho Do vereador É da cidade A gente quer uma coisa Mais harmônica Mais feliz Mais alegre Como ser humano Sim Não é no lado político Não É do lado A gente ser humano Aqui que tem filho Tem neto A gente pensa isso E busca Quem é a família Do vereador roxinho É grande Se for falar Seus filhos Vai passar Tem família no Rio Tem Tem família lá Ainda lá Dois filhos Pai Não São cinco São cinco São cinco Cinco Érica Vitória Otávio Ronan E Ricardo São cinco E tem a minha irmã Também que mora comigo A Mariana A família é grande Tem que trabalhar dobrado Porque o feijão arroz Está caro Numa época dessa Feijão arroz está caro Não dá Numa época dessa Numa época dessa Numa época dessa Numa época dessa Eu não sei qual é a sua opinião O programa é justamente para isso Para que a população conheça um pouco melhor Mas o Natal Por exemplo É bom A família Porque nascimento de Jesus Momento de reflexão Momento de paz É o que nós estamos precisando Precisa de muito Muito A gente Dezembro é um mês atípico Ele resgata mesmo isso Por mais que tem gente que fala Que não gosta de Natal Ano novo Essas coisas Mas ele aflora na pessoa Sem dúvida A gente nos faz refletir mesmo O que acertamos O que erramos Como você mesmo perguntou Faria Até se arrependeu Não Mas assim A gente vê que Estamos perdendo um pouco Desse elo da família Então é importante no Natal Refletirmos Muito Buscar a família Sair dessa Dessa zona de conforto E buscar sempre o melhor Para a nossa família Estar sempre junto Algumas mudanças Têm que ser feitas Eu fiz isso Tinha um hábito muito horrível De chegar e ir para o quarto Assistir TV Hoje não É todo mundo na sala Não tem esse negócio De nenhum para o seu quarto Assistir TV Tem todo mundo junto Parece coisa boba Mas é muito gratificante A gente acaba debatendo Certos assuntos Acaba descobrindo problemas Que de repente a gente não sabe Que passou no trabalho Um aborrecimento na faculdade E a gente acaba discutindo isso E é importante Eu gosto muito desse lado Os dias vão passando Nós vamos ficando mais experientes Mais inteligentes O senhor pensa assim também? Penso Penso assim A gente vai É que a gente com 18 anos A gente faz muito êmita Então hoje com a maturidade A gente vai vendo as coisas Que fizemos lá Não faríamos hoje E passamos isso com nossos filhos Para filhados, sobrinhos, primos E vamos passando Acho que é importante Sempre Sem fé Sem fé Sem ele A gente não chega a lugar nenhum Eu acho Vereador Final do programa Último de 2015 Agradecendo demais A sua participação Em nome de toda a nossa equipe Que está aqui o Jorge Está aqui o Pimentel Conversando ali O Jorge está cochilando Eu nem vi Ele está cochilando Hoje não Está esperto Está esperto ali Está ali o Esteve ali Que é o nosso produtor Paulo Nascimento e o Michael Que sempre estão com a gente E a gente espera em 2016 Contar com vossa presença Aqui também Porque quem ganha com isso É o telespectador Pelas redes Pela TV Câmara Canal 9 Pelo Youtube Pode acompanhar o trabalho Que é realizado por vocês Um ótimo Natal ao senhor A sua família Obrigado pela atenção conosco Durante todo este ano que passou A gente sabe das dificuldades Não é vereador? Corre para lá Corre para cá E tem sessão E tem que ir no hospital Enfim Mas o senhor sempre Quando não orar A gente acerta a outra Assim como todos Vamos embora Para que a gente possa Trazer para a população A importância do trabalho de vocês Um ótimo Natal ao senhor A sua família Um excelente ano novo E até uma próxima Obrigado Oscar Com certeza Se Deus permitir Estarei aqui em 2016 Com você Com toda a equipe Maico, Paulinho Jorge, Pimentel Toda a equipe Estênio Toda a equipe aí da TV Câmara Que muito contribui Porque Às vezes somos indagados muito Então isso é uma ferramenta Que nos aproxima também Dos nossos eleitores Da nossa cidade Não é só do meu eleitor Mas de todos os vereadores E o que é importante É a gente passar Essa transparência Do que estamos fazendo Estamos buscando Que é sempre Friso novamente É para a cidade de Cubatão E se Deus quiser 2016 mais sereno Mais tranquilo Com mais paz Com mais amor no coração E é o que eu já desejo Para todos Um feliz Natal Um excelente 2016 Com um total apoio Do vereador Rochinho E toda a Câmara de Cubatão Desejo para a cidade de Cubatão Sempre o melhor Ficamos na paz Que venha 2016 Em Deus e em coração Sempre Sempre Gente eu falei aqui Dos nossos produtores Que estão aqui Mas lá embaixo A gente tem também Tem mais uma galera Tem mais uma galera lá né E neste programa Eu vou registrar aqui Um abraço ao Everton O Júnior Que é o diretor da TV Ao Robinho E ao Davidson Que são os nossos editores Tá bom gente? Todo mundo faz parte Todo mundo está num conjunto Para que a imagem Para que o som Para que a informação Chegue bem até você Um abraço a todos E até o nosso próximo encontro Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL